Olá, hoje no mundo político, a queda de braço entre o governo Zema e os servidores estaduais mobilizados em torno da recomposição salarial. A maior pressão parte do pessoal da segurança pública que cobra o cumprimento de um acordo de recomposição firmado ainda em 2019. Agora, o governador Romeu Zema oferece 10,06% e diz que o valor é inegociável. As forças de segurança já fizeram duas grandes manifestações e preparam uma terceira para a próxima segunda-feira. Conversa comigo o deputado federal subtenente Gonzaga, coordenador da Comissão Externa da Câmara do Sistema Único de Segurança Pública e atuante na defesa das forças de segurança pública do Estado. Como vai, deputado? Prazer em receber o senhor no mundo político. Prazer, Vívia. É um prazer estar aqui dialogando com você e com seus espectadores. Esse programa que já é tradicional na nossa TV Assembleia. É um prazer para nós. Deputado, a categoria cobra duas parcelas que não foram cumpridas. O acordo que aconteceu em 2019 previa três parcelas. A primeira foi paga e outras duas não foram pagas. O governo disse que não tinha condição, diante da necessidade de ajuste fiscal, de fazer esse pagamento. O percentual exato da recomposição é 25,44%. Isso está sendo cobrado pela categoria de forma imediata? Qual é realmente a proposta, a contraproposta que a categoria faz ao governo do Estado? Na verdade, Vívia, não é uma contraproposta, porque o que nós estamos cobrando é o cumprimento de um acordo sacramentado, registrado em ata, com assinatura do então secretário Otto Levy e do então secretário de governo, que, com os comandantes-gerais da PM, do Bombeiro, com o secretário, ainda o secretário Mauro Lúcio, secretário de Segurança Pública, o doutor Wagner, na época, e com todos, seis parlamentares estaduais e federais, e com todas as entidades de classe. Todos nós assinamos um acordo. O que tinha nesse acordo? O reconhecimento de que, no período de 2015, janeiro de 2015, a agosto de 2019, a inflação medida pelo IPCA já era de 28%. E o governo admitiu, naquele momento, trabalhar com uma projeção da inflação até o final de 2022, e, portanto, fechou-se uma negociação em que se restabeleceria a capacidade de compra dos profissionais de segurança públicos, militares e policiais, tendo por base a inflação corrigida e registrada, medida pelo IPCA. Então, o governo fez esse acordo. E o governo vetou, ele fez o acordo, mandou o projeto para a Assembleia, a Assembleia aprovou e depois ele mesmo veta. E as razões que ele alegou à época para o veto, elas já foram superadas. A receita do Estado, tendo por base janeiro, dezembro, novembro ali que nós fechamos, de 2019, ou mesmo fevereiro, quando o projeto foi encaminhado, e também fevereiro, quando ele vetou, início de março, tomando por base isso, os dados da economia no Estado, a previsão, aliás, não se confirmou. O Estado arrecadou mais do que o previsto. Então, nós não temos contra-proposta. Nós temos apenas a cobrança para que o governo respeite conosco o que ele pactuou, que é a correção da inflação. E, nesse momento, inclusive, a inflação foi maior do que a projetada. De agosto de 2019 para cá, a inflação foi maior do que a que foi projetada por todos nós naquele momento. Só esse ano foi 10,6, que é o que o governo está reconhecendo. Aí o governo assume uma postura seguinte, que ele só pode fazer a correção da inflação, a correção anual, e toma por base uma narrativa que nós consideramos que não se sustenta juridicamente, constitucionalmente, que ele alega que só pode fazer a correção do mês de referência, do ano de referência. Então, ele pega o ano de 2021, assume a inflação desse ano e diz que só esse é um limite legal para ele fazer. Pois é. Pois não. Sim, não, é. Junto com isso, houve um recuo. Esse foi o primeiro projeto apresentado à Assembleia de uma recomposição para os servidores como um todo, incluindo o pessoal da segurança, que era de 10,06%. E o governador retirou esse texto, mandou um substitutivo para a Assembleia, propondo esses 10,06% retroativos a janeiro, e ainda um parcelamento, mais parcelas para o do auxílio fardamento, que seria R$ 1.800,00 por cada parcela, salvo engano. A categoria não considera essa mudança em relação ao texto original compensatória? Não há possibilidade de se considerar compensatório? Isso está descartado? Está descartado, não há nenhum acordo nosso. Se nós vamos ganhar ou perder, o resultado é que vai demonstrar. Mas não há nenhuma possibilidade de nós termos, de fazer qualquer acordo, porque tem um fundamento que nós não abrimos mão de defender, que é uma conquista histórica, que é relativo à aposentadoria. Todos os servidores públicos, todo mundo passou pela reforma da Previdência, e um fundamento que prevaleceu para todos, que é o teto remuneratório na Previdência, na aposentadoria, os militares conseguiram preservar o direito à integridade e paridade. Então, a Constituição Federal, isso se reconstruiu agora, se reconfirmou na Emenda 103, na reforma agora do governo federal em 2019, todo o Congresso Nacional reafirmou na Constituição Federal o direito à integridade e paridade para os militares. Essa integridade e paridade é um conceito, eu, pessoalmente, considero um conceito que pode ser relativizado. Mas, qual que é a integridade e paridade que, em Minas Gerais, está prevalecendo, tanto na política remuneratória, na Lei Delegada 43, que foi uma negociação feita, à época, com o governador Itamar Franco, e que se manteve na Lei Comunitar 109, que é de 2010. Esta lei estabeleceu como direito o recebimento da integridade e paridade, ou seja, o que o militar recebe na ativa, ele vai receber na reserva. Em que condições? Nas mesmas condições de nível hierárquico e tempo de serviço. São os dois parâmetros. Então, qual que é o cenário que todos nós, em tese, vamos chegar? É nós chegarmos ao final da carreira, se eu conseguir chegar ao meu caso, concreto, cheguei subtenente. Então, o que a lei diz? A lei diz que, mesmo que o subtenente da ativa vai ganhar, eu também vou ganhar na reserva. Então, esse fundamento é que nós estamos também cobrando muito do governo. Quando ele acrescenta mais três abonos... Sim, do que ele depende, se isso foi determinado em nível federal? Em quem que ele interfere? Não, do que ele depende para ser aplicado em Minas? Não, não depende de nada. A questão é que a política remuneratória interfere nesse conceito de integridade e paridade. Nós temos o direito constitucional, existe uma lei federal que diz que eu vou receber o que eu receberia na ativa, mas tem a política remuneratória que é do governo do Estado. E na política remuneratória nós sabemos que qualquer recebimento a título de abono, a título de, por exemplo, como nós tivemos no passado abono de produtividade, agora o fardamento, ele é uma verba de um caráter indenizatório, não de um caráter remuneratório. E sendo de caráter indenizatório, ele não vai compor a remuneração. Portanto, fica muito difícil de defender que esse benefício é estendido aos militares da reserva. Eu entendi, isso não vai... Por conta do caráter indenizatório. Isso não vai ser incorporado pelo salário e beneficiar posteriormente uma aposentadoria. É isso que o senhor está dizendo. Exatamente, você lembra, Vívia, quando foi criado o ADE, criou para todo mundo, para os militares, para os servidores civis, todo mundo. E quando criou o ADE, ela não incorporava. Nós tivemos que brigar muito com o governo, foi no governo Anastasia e consolidou, mas quando nasceu a ADE e substituição ao quinquênio, ele era também um caráter indenizatório, ele não incorporava. Então, se projetava hoje o salário de um soldado que é 4.500 reais, ele ainda que tivesse todas as ADEs em 100%, ao final ele ia aposentar com um salário base de 4.000 e poucos reais. Isso nós conseguimos avançar e precisamos de avançar um pouco mais, porque aquele que perde, e não é só dos militares, mas aquele que perde em algum momento na sua avaliação, ele não recupera mais esse salário. Nós temos que resolver isso. Mas, só para dizer do fundamento, qual que é a nossa preocupação com o abono e o fardamento. A Polícia Militar sempre teve a obrigação, o Estado sempre teve a obrigação, de fornecer para os militares o fardamento. Isso é um princípio básico. Até 2006, havia o processo de que a Polícia Militar adquiria e fazia distribuição em espécie desse fardamento. Então, era a regra, soldado de uma regra, o sargento tinha outra, mas, como direito, o Estado tinha que fornecer as peças básicas do fardamento. Nós construímos uma solução, porque o militar recebia um calçado de número diferente, uma roupa que estava apertada, outra que estava larga demais e tinha que mandar consertar, uma confusão. Então, o que prevaleceu? Olha, o Estado vai continuar fornecendo o fardamento, só que não mais em espécie, em pecúnia, porque você recebe o dinheiro e você fica livre para ir no mercado e comprar esse fardamento. Havia um monopólio da Citerol, que é a única que ganhava as licitações para comprar. Então, combateu-se esse monopólio, combateu um cartel e o militar passou a receber o recurso. Agora, o que o Zema faz? Ele transforma o que era uma indenização de fardamento, um direito, uma obrigação do Estado de garantir o fardamento, numa política remuneratória transvestida, ou melhor, num abono transvestido de política remuneratória. Então, esse abono, por mais que ele seja importante do ponto de vista de garantir o bom fardamento, enfim, mas ele compromete, ele desconstrói o fundamento da política remuneratória, que é ter uma definição dentro dessa política que incorpore aos vencimentos e não, como é o caso da fardamento. Por isso que a gente não pode aceitar e dar como resolvido a questão do reajuste com essa vermelizatória, que é a quebra da qualidade. Deputado, só para a gente avançar agora um pouco sobre as possibilidades do que vai acontecer pela frente, o fato é, nós temos um projeto que foi enviado pelo governo propondo esses 10,06, a retroatividade, no caso dos policiais, a questão do auxílio de fardamento. O projeto já foi lido na Assembleia e começa a tramitar. O senhor vê disposição dos deputados? O senhor tem acompanhado, vê disposição dos deputados de alterar o texto? A gente tem alguma notícia de que há uma intenção nesse sentido? E o que poderia acontecer, já que Zema ameaça vetar qualquer alteração? Ele foi muito claro ao dizer que não aceita a alteração no projeto que enviou. Nós temos dois grandes desafios. Um é tentar provar que o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal não é esse que o governo alegou ser, de 10,2. Então, se nós conseguimos provar que há um limite maior do que esse, nós, pelo menos, teremos uma argumentação técnica e juridicamente aceitável para tentar demonstrar para os deputados esse caminho. Como seria isso, deputado? Como fazer isso? Como fazer isso? Provar isso? Com que elementos? Nós temos que, do ponto de vista da competência do Estado para poder contestar esse dado, é do DCR. Então, nós temos que ir ao TCE, se o TCE tem essa mesma análise, se tem uma análise diferente, se a própria Assembleia, com seus órgãos próprios de fiscalização, também consegue demonstrar diferente, porque a Assembleia também tem o poder de cobrar informações, de ter as informações que possam recalcular isso. Se a Assembleia tivesse a disposição de recalcular, de trabalhar esses dados, e a gente conseguir provar que há uma margem acima dessa, eu acredito que os parlamentares também terão disposição para poder alterar esse valor e demonstrar isso para o governo e para a Assembleia. Mas a Assembleia precisa nos ajudar nisso também. A outra questão... Eu só queria fazer uma observação antes do senhor avançar. Ano passado, houve um episódio aqui, uma cobrança, durante aquele período que a Assembleia ouve os secretários de Estado e tal, para saber, enfim, fazendo um trabalho de fiscalização, um levantamento do que é feito no governo, no executivo, e o secretário da Fazenda se negou a dizer o que tinha de caixa no Estado, qual que era o valor que o Estado tinha em caixa. Isso aconteceu aqui na Assembleia, numa audiência. Foi judicializado. Uma Assembleia fiscaliza. E foi judicializada, inclusive. Então, nós sabemos, e esse é um incômodo grande com o Conzema, que ele vem escondendo esses dados. Recentemente, numa audiência pública, para tratar, já da política emeritória nossa, o secretário Gustavo Barbosa levou uma comprovação de receita e omitiu uma receita extremamente importante, que era decorrente de uma decisão que nós tomamos na Câmara dos Deputados, que foi, diante da crise da pandemia, que haveria, por consequência, a redução do consumo, a redução da receita do ICMS, e que, portanto, reduziria o repasse do FPE e do FPM, nós aprovamos aqui na Câmara, foi sancionado, uma lei para garantir que o FPM e o FPE fossem transferidos pelo governo federal, tendo por base a receita de 2019. Ou seja, congelou naquele momento, para não haver variação a menor em 2020, em relação a 2019. O governo, ao prestar conta na audiência pública, na Comissão de Segurança Pública, ele escondeu esse dado. Se eu não estivesse lá, com o conhecimento que tinha da lei que nós aprovamos aqui, ele não ia falar. Eu cobrei dele, não, realmente foi R$ 203 milhões e tanto, mas nós não falamos dela porque ela não é receita corrente do Estado, não é receita tributária. Então, assim, escondendo, de fato, informações importantes para esta análise. Então, é um risco. Mas a Assembleia, pelo menos, é um poder. E, enquanto poder, ela pode acionar e, de alguma forma, trabalhar. Nós temos um problema muito sério, que é o tempo que está extremamente curto. Pois é. Nós temos até o dia 1º, para poder, a Assembleia aprovar, para não ser responsabilizado. E o outro caminho, que nós estamos falando de caminho, eu vejo, sim, dentro da Assembleia, nós temos isso. Temos o outro caminho, que é de estender, de achar uma forma de estender para os militares e policiais da reserva o mesmo benefício, para sustentar o princípio da paridade. Então, nós estamos buscando, estudando, analisando o texto, para ver se a gente consegue uma alternativa, uma definição de algum benefício que possa ser concedido aos militares aposentados, para cumprir o princípio legal da integridade e paridade. E nós temos uma enorme preocupação de que, na política remuneratória, a gente perca esse fundamento. Eu lembro que, em 2010, quando o governo propôs, no finalzinho do governo Aécio Neves, ele propôs pagar um segundo, pagar duas parcelas a título de abono de produtividade. Era um, de acordo com as metas cumpridas, e ele propôs mais dois, mais um. E nós trabalhamos muito, e é um conflito, porque se defender que alguém não receba algo é difícil, mas nós conseguimos demonstrar que, do ponto de vista de política remuneratória, era um grande equívoco. Nós admitimos mais um abono de produtividade, porque seria dois, depois poderia ser três, quatro, cinco, e passaria você ter uma política de reajustes salariais, de compensação, a partir desses abonos que não incorporavam. E nós conseguimos. Conseguimos convencer o governo, conseguimos convencer, na época, o governador Anastasia, a Assembleia Legislativa, de que a gente não poderia admitir, como estrategicamente o governo queria, mais um abono. Então, nós vamos ter que fazer esse mesmo exercício, agora, de trabalhar uma compensação para os inativos, numa ação imediata, considerando que o tempo é curto, que o tempo trabalha contra a gente, nesse momento, para construir um texto, uma negociação mais sólida, mas que a gente vai tentar uma resposta no imediato, para compensar esse abono para os da reserva, para que a gente tenha mantido o princípio da integridade e paridade, ainda que com algo que não incorpore. E isso vai alimentar a nossa luta para frente. Nossa agenda não para. Nós teremos... Pois não, pode concluir, doutor. Eu digo por quê. Por exemplo, na questão da recuperação fiscal. Desde o dia que o governo apresentou o projeto da recuperação fiscal, da adesão, que nós estamos tentando demonstrar para o conjunto dos militares servidores, que a recuperação fiscal, ela é muito ruim, porque o governo quer, a partir da adesão, aprovar a reforma administrativa, quer aprovar o PNC 48, e isso tudo tirando benefícios, tirando conquistas históricas. Agora, deputado... A gente não pode demonstrar isso. Quando o governo... Pois não, Vitor? Sim, eu só queria entrar numa questão. Tem muitas demandas também sobre condições de trabalho. Teve uma reunião da Comissão de Segurança Pública na Assembleia essa semana, e nós ouvimos uma série de depoimentos e de imagens mostrando uma condição precaríssima da polícia civil, especialmente, mas também de problemas com toda sorte de problemas com material de trabalho das polícias e de condições do ambiente de trabalho em si. Isso pode, de alguma forma, ser colocado no mesmo bojo da reivindicação, da recomposição? Isso pode acontecer? Não, Vívia. Eu participei ontem da audiência, participei remotamente, mas também manifestei. Isso não foi colocado como uma estratégia ou um ponto da negociação, não é um ponto de pauta nosso. A audiência ontem tratou dos motivos pelos quais havia e há razões para os policiais para falar do cumprimento da estita legalidade. Para provar que as condições de trabalho que o Estado está garantindo, seja pelos coletes vencidos, seja pelos pneus carecas, seja pelo pouco efetivo nas peritenciárias, seja pelo pouco instrumento nas delegacias, a gente estava demonstrando que, se nós cumprirmos a legislação na utilização dos equipamentos, na utilização dos instrumentos que o Estado disponibiliza, só isso é suficiente para a produção cair. Nós queríamos demonstrar que, se nós somos hoje, e isso os dados são do Ministério da Justiça, o Estado mais seguro, não é porque o governo fez investimento, é porque há um conjunto de profissionalismo, de profissionais que, ao longo dos anos, vêm sedimentando, vêm com processos mais eficientes, com instrumentos modernizados para poder garantir o estado de segurança que nós temos. Então, ontem, a audiência pública foi nesse sentido. De forma alguma, nós pretendemos colocar esses pontos, que é de investimento, colocar junto com a política remuneratória. Até porque, esse investimento, ele custa muito menos para o Estado. Então, o Estado, se eu colocar isso na mesa, ele vai trocar a política remuneratória por investimento. E nós, não é esse o objeto. Mas o que a gente pretendeu ontem é demonstrar. E eu repito aqui um pouco da minha fala, ontem na audiência. O governador Zema, se nós compararmos com o Pimentel, ele corrigiu o que o Pimentel não conseguiu fazer, que foi pagar em dia. Isso ele fez. Voltou para o quinto dia útil, está pagando em dia, parcela mônica, restabeleceu o fluxo de pagamento para o IPSM. Mas, ao mesmo tempo, ele se desobrigou de um percentual, 16% da Folha, que era obrigação, era não, é obrigação dele, de repassar para o nosso Instituto de Previdência. Para quê? Para o Instituto fazer a gestão do sistema de saúde, que inclui o Hospital Britares, inclui o Centro Ontológico e a Rede Conveniável. e para fazer o pagamento das pensões. É assim que o nosso sistema funciona. Nossos proventos de inatividade, o custo do responsabilidade do Tesouro, vem na folha de pagamento, a pensão e a saúde do IPSM. A Lei 10.366, que está em vigor, obriga o Estado a repassar mensalmente 16% da folha para o IPSM, para o IPSM cuidar disso, cuidar da saúde e da pensão. Em 2020, no início de 2020, em março, o governo parou de fazer esse repasso de 16%. Então, ele faz uma concessão de 13% a título do pagamento da parcela negociada, mas ele retira 16%. Quando ele faz isso, ele passa a ter um gasto conosco, com a saúde e com a pensão, em torno de 5%. E ele acresceu 2,5% da nossa contribuição. Portanto, quando nós fazemos um encontro de contas, do que ele retira da obrigação patronal, em termos de saúde e pensão, e coloca os 2,5% que nós passamos a pagar, ele é só nós mesmos que estamos pagando os 13% de recomposição. Então, até agora, ele não fez investimento nenhum. Do ponto de vista das viaturas, por exemplo, quem está garantindo a renovação da frota da Polícia Militar, basicamente, são os deputados federais e senadores, através de emenda de bancada. Você já viu aí entregas de 600 viaturas, 300 no outro, e esse ano eu vou entregar mais um tanto. Agora, deputado, eu queria voltar um pouquinho naquilo que o senhor falou, na estrita legalidade do trabalho, agindo na estrita legalidade, esse argumento tem sido usado, eu queria que o senhor explicasse melhor isso, porque essa foi uma alegação que as forças de segurança fizeram para, daqui para frente, a forma de reagir ao não cumprimento do acordo que eles cobram do governador. E o que isso impacta? A gente sabe que as forças policiais estão impedidas, as polícias militares estão impedidas, os policiais estão impedidos de fazer greve. Mas podem agir, como o senhor mencionou, na estrita legalidade. O que representa isso, exatamente? E, falando de segunda-feira agora, tem aí uma manifestação convocada. O que a população pode esperar dessas manifestações daqui para frente? Até onde essa corda pode ser esticada? Até onde pode ir esse embate, essa queda de braço entre as forças e o governador? Olha, obviamente que nós temos essa janela da legislação eleitoral, que no dia 1º de abril, dia 2, se fecha para a discussão de reposição salarial. Então, essa agenda, ela se encerra com força da legislação eleitoral no dia 1º. Então, nós temos aí menos de 15 dias para tentar convencer o governo de que ele precise melhorar a proposta de cumprir com a pauta. Mas a pauta de reivindicações, ela não se encerra. Portanto, essa queda de braço nosso, ela vai continuar. Nós precisamos que o governo restabeleça a sua contribuição, a sua participação no sistema de saúde nosso, que ele retirou. Nós temos aí o projeto de lei, complementar 75, que trata da revisão do estatuto, que é decorrente da lei federal, que aumenta o tempo de serviço e está na Assembleia para a gente avançar. E a recuperação fiscal, porque o governo, ele retirou o regime de urgência, mas já colocou de novo. Então, ele só abriu a janela para que esse projeto tramite. Então, a agenda vai continuar, a queda de braço vai continuar. Não será o resultado da negociação, da recomposição da inflação, que vai nos levar a paralisar. A sociedade vai esperar de nós, pode esperar de nós, a manutenção desse processo de reivindicação. Como os militares não podem sindicalizar, e também o Supremo definiu que o policial de serviço também não pode fazer greve, se nós não podemos fazer greve, e nós não estamos de greve, nós temos que usar desses instrumentos, que são atos públicos, que de alguma forma, ou de várias as formas, ou de todas as formas, incomodam a população, porque nós temos que fazer em local público. Nós não temos como fazer um ato público dentro do Mineirão. Isso não é ato público, isso é show, é para lá, para nós mesmos. Então, o ato público, ele vai incomodar a população. Então, independentemente do local, se na cidade administrativa, se no centro, se na Praça da Assembleia, na Praça da Liberdade, nós vamos continuar com os nossos atos, porque é o único instrumento que nós temos de demonstrar para a sociedade que há um problema, que o governo precisa de resolver. Então, a queda de braços não termina, os atos vão continuar. Claro que, nesse momento, precisamos concentrar num debate técnico também junto da Assembleia. Portanto, os deputados receberão nossas visitas, nossa presença aí na Assembleia, para tentar fazer conhecimento. É assim que funciona. Eu estou aqui numa data aqui em Brasília, todo dia eu recebo alguém aqui para tentar me demonstrar que há espaço para mudar projeto. Agora, deputado, a população precisa se preocupar com segurança nesses momentos? Porque houve incidentes, não é? Ela precisa no seguinte sentido, não da paralisação, porque a Polícia Militar não parou, a Polícia Civil não parou e a Polícia Penal não parou. Todo mundo está trabalhando. Então, ocorre que, no caso da Polícia Militar, 80% daquilo que ela produz em termos de prisão, em termos de apreensão de droga, em termos de apreensão de armas, é resultado da iniciativa dele. Ou seja, ele está no turno de serviço, ele está patrulhando e ele aborda, ele identifica, ele suspeita e ele, a partir dessa abordagem, ele vai produzir um resultado que é o que traz essa segurança que nós temos em Minas Gerais. Agora, se a população liga para o 190 e diz, e pede um atendimento, a Polícia vai atender. A Polícia vai atender, porque a Polícia não vai deixar a sociedade na mão naquilo que ela está chamando. Pode ser para salvar uma vida. O Corpo de Bombeiro vai salvar uma vida. E as manifestações, deputado? As manifestações podem representar risco? Olha, eu acho que para a sociedade não. Ela pode representar risco para o governo, para o Estado, porque o Estado pode tensionar o suficiente para gerar uma ruptura. Nós não fazemos nenhum ato para ameaçar a sociedade, até porque nós queremos que a sociedade compreenda que nós estamos buscando algo que é legítimo, algo que é de direito. Então, se eu faço qualquer coisa com o objetivo de atacar a sociedade, de prejudicar a sociedade, de comprometer a sociedade, eu entendo que nós estamos atuando de forma equivocada. Então, nós prejudicamos a sociedade no sentido do trânsito, no sentido de deslocamento, de criar uma dificuldade, por conta de ser local público. Mas nós não temos como alvo a sociedade, nós temos como alvo o governo. Agora, se o governo não reconhece a ação política que nós fizemos, porque tem três anos que nós estamos usando os nossos mandatos, tantos deputados estaduais, deputados federais, o comando geral, os comandantes, usando da sua função institucional, as associações de classe, usando da sua representatividade. Nós fizemos dezenas de tentativas de abordar o governo, de conversar com o governo, de conseguir sem o ato. Se ele não reconhece esse papel, nós temos que chamar o reforço. E o reforço nosso é o conjunto dos policiais para ir para a rua para dizer, olha, o Gonzaga não está falando sozinho, o comando geral está falando sozinho, as entidades de classe não estão falando sozinhas. Nós estamos aqui para dizer para o governo que estamos todos nessa mesma, nessa mesma reivindicação. É aquela coisa, quando a política não resolve, infelizmente, vem a guerra. E nós não queremos fazer nada para prejudicar a sociedade. Mas, quando a nossa ação política, a representação do voto, do mandato, não é suficiente, nós temos que chamar o reforço e esse reforço são os nossos companheiros na rua conosco. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Vivian. Muito obrigado. Um abraço a todos os seus telespectadores. Eu conversei com o deputado federal, subtenente Gonzaga. Nosso assunto foi o impasse com o governo Zema em torno da recomposição salarial dos servidores da segurança e também sobre os próximos passos da categoria. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho